As mudanças garantem mais tranquilidade para os estudantes que terão mais espaço entre uma prova e outra e ao mesmo tempo resolvem a questão histórica dos sabatistas que tinham a condição muito desumana de ficarem confinados aguardando o pôr do sol para iniciar a aplicação da prova além de aspectos relativos à segurança. A gente amplia a segurança da aplicação das duas provas tendo em vista esse espaço de dois domingos. Como vocês esperam dar mais segurança além dessa questão do intervalo de uma semana agora esse ano? Quais são as medidas a serem tomadas nesse sentido? A principal é a identificação de cada prova com o nome de cada candidato. Então com isso a gente tem um instrumento a mais para identificar a prova feita por cada candidato e evidentemente até permitir a rastreabilidade. Saber se porventura uma prova foi subtraída ou foi canalizada para um uso indevido. Então facilita muito os aspectos relativos ao controle de segurança na aplicação do Enem 2017. O Ministério gera mais custos para o Ministério? Não. As mudanças promovidas elas não significarão mais custos para a aplicação do Enem 2017. A gente quer fazer com que o exame se realize dentro do orçamento pré-estabelecido garantindo mais segurança e tranquilidade para os jovens que submeterão ao exame neste ano de 2017. Ministro, surpreendeu a escolha de não querer fazer a prova pelo computador? Para mim foi uma surpresa muito grande, até porque os jovens são os mais conectados, os que usam no seu dia a dia computador e palm tops e instrumentos de equipamentos eletrônicos. E a rigor imaginava que haveria uma receptividade maior para a prova aplicada através do computador. Mas é algo que acontecerá num espaço de tempo não definido. Certamente será uma evolução que ocorrerá também para a aplicação do Enem. Dois aspectos que eu devo considerar com relação a isso. O aspecto de segurança e o aspecto também do receio da mudança, que infelizmente ainda está muito presente na mente de jovens e de pessoas como um todo. E a gratuidade, o que muda agora? A gratuidade obedecerá naturalmente os preceitos e definições da legislação pertinente. As pessoas mais pobres continuarão com todo o direito à gratuidade com relação à aplicação do Enem. Ao mesmo tempo, é dever do Estado combater o uso indevido por pessoas que têm uma renda elevada do instrumento da gratuidade, porque isso produz injustiça, além de se caracterizar uma ilegalidade inaceitável. Por que retirar a avaliação das escolas do Exame do Enem? Porque o Enem não é um exame que possa permitir a avaliação adequada por parte de cada unidade escolar. E quando se faz propaganda utilizando um ranqueamento indevido a partir de uma prova como essa, está, na verdade, se fazendo propaganda enganosa. E o Inep não pode, junto com o MEC, convalidar esse tipo de posicionamento. Eu creio... Mas é um tipo de avaliação, então, para as escolas do MEC? Sim, nós promoveremos a avaliação individualizada de cada escola a partir dos mecanismos e dos instrumentos já praticados pelo Inep, ampliando a questão do Saeb e do Ideb por unidade escolar a partir deste ano. Ministro, se a condição especial pode ser declarada até o final, quer dizer, ela tem que ser declarada no início, para que o aluno ganhe uma hora a mais de provas, mas ele pode também, segundo foi explicado aqui, ele pode declarar até o horário da prova, até a medida em que será aplicada a prova. Por que, então, ele tem que declarar antes? É, porque, na verdade, quando se tem uma condição específica de submissão, uma avaliação como o Enem, a rigor, por recomendação médica, por uma situação individual de um jovem, a rigor, há de se ter também a comprovação e o atestado médico que habilita aquela pessoa aquela condição de aplicação especial. E é dever do Inep e do MEC zelar pelo cumprimento da legislação, atendendo a essas especificidades para cada jovem que se encontra numa situação muito especial, individualizada, que requer um tratamento diferenciado. Mas a rigor nada muda, porque ele pode declará-lo no final. Muda. Muda porque nós teremos mais tempo, à medida que ele fará isso no ato da inscrição, e terá que incluir o atestado médico que comprove, por exemplo, uma situação individual diferenciada que necessite de uma hora a mais, por exemplo, para a submissão, a aplicação do exame. O que muda, por exemplo, é quando o candidato faz uma transcrição, essa identificação. Se ele tiver um problema durante esse período, ele vai mostrar que é nesse período que teve uma modificação. Se não fizer isso, então não pode ter sido aceita essa hora a mais aí? Exatamente. Ele precisa demonstrar com documentos e com comprovação de que há necessidade efetiva e essa necessidade está submetida à base legal definida na própria legislação que atende a essas condições especiais. Ministro, a mudança nos dias de prova, ela não é igual aos candidatos sabatistas, aos demais candidatos. O ministro considera que isso é um progresso para o cumprimento do princípio de liberdade de expressão e liberdade religiosa prevista em Constituição? É, sim. É uma adequação a uma condição mínima, humana, de respeito às pessoas. Eu imagino que um jovem que se vê para a aplicação de um exame como o Enem, que já é exaustivo do ponto de vista de demanda, de esforço por cada jovem e tendo que ficar confinado por horas, quatro horas, ele se coloca numa condição de desvantagem com relação aos demais. E a gente tem que promover a aplicação de um exame como o Enem, tratando todos com dignidade, com respeito aos direitos humanos e, ao mesmo tempo, com as condições ideais, iguais, do ponto de vista de avaliação no exame Enem aplicado nacionalmente. Enem aplicado no exame Enem aplicado no exame Enem aplicado nacionalmente.